Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Essa é a segunda trança da série Moicanos. Já foi a semana passada o primeiro, volta lá pra você ver. E você vai aprender agora este outro tipo de penteado moicano. Não se esqueça do meu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber uma super novidade todo sábado. E não sai daí não, que eu volto já já! Começando pela repartição alto da sobrancelha, trago até aqui atrás em V. Nas laterais, eu vou separar três partes na horizontal e reservar aqui no alto. Cada parte dessa, eu vou fazer uma trancinha até aqui atrás. Estou separando esse cabelo só pra não me atrapalhar. Agora eu vou trabalhar as trancinhas. Você pode fazer normal ou invertida. Eu gosto de fazer invertida, que ela fica mais bem presa. O que é a trança invertida? É quando você passa as mechas por baixo uma das outras. Repartir em três. Estou passando da ponta pro meio, da ponta pro meio. Sempre por baixo. A partir daqui, eu vou embutir as mechas em cima e embaixo. São trancinhas bem justas, apertadas. Acabei de embutir aqui, acabou o cabelo. Eu vou continuar essa trancinha até eu conseguir chegar aqui na parte de trás, no meio. Cheguei aqui atrás, eu só reservo. A próxima trancinha é a mesma coisa. Dividi em três e vou fazer invertida, passando uma por baixo da outra. E embutindo mechas finas dos dois lados, em cima e embaixo. Sempre bem justa, bem apertadinha. Tchau. 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 Terceira e última trancinha deste lado, igualzinho. Passo por baixo uma das outras e vou embutindo dos dois lados. Prontas deste lado. Vamos fazer igualzinho do outro lado. Agora que eu fiz todas elas, eu vou prender parzinho com parzinho aqui atrás. Por que eu não prendo tudo junto, senão o volume fica exageradamente grande? Essa última eu prendi por baixo de todas as outras e eu vou, além de soltar o cabelo aqui atrás, eu vou soltar também o resto das trancinhas. Agora, nós vamos trabalhar o topo. Jogamos o pozinho. Vamos fazer o desfiado. Esprei. Colei. De novo, pozinho, desfio, spray. E ajeitando esse topete. O mesmo processo em toda essa parte. Agora, você vai vir com a escovinha de limpeza. Vai fazer uma limpeza nesse topete moicano. Passando spray. Aqui eu coloquei um de cada lado. Um palitinho japonês. Você pode colocar um pente de cabo fino. Só pra segurar. Até você terminar de ajeitar. O que que você vai fazer aqui? Deixa eu te ensinar um truquezinho. Nessa parte de trás, você vai pegar um grampinho. Cinco ou sete. Você vai ter... Estas... As ondulações pra cima. A parte lisa pra baixo. Você vai pegar ele na vertical. Com a ondulação pra fora. A ondulação tá aqui fora. E vai... Entrar... Desta forma... No seu moicano. Formando uma cortina aqui. Então, você vai fazer isso... Assim, ó. Aqui, 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 aqui. O que que acontece? Você colocando o grampinho desta forma... Ele some. Ele prende. Mas ele some dentro do cabelo. Aí você vai ter um moicano. Todo preso. Bem preso. Ó, ele tá entrando. Às vezes é difícil. Porque ele tá entrando nas trancinhas lá embaixo. E o beijo de hoje vai para o Alonso Oliveira. E a mãe dele, ela é a Rosineide Ferreira. Eles são de Nova Remanso, no Amazonas. Alonso, muito obrigada aí pela participação, por colocar sua mãe aqui em contato com a gente. Dona Rosineide, um beijão. E quem mandou uma foto pra gente foi a Marli Santana e a filha dela, Maria Eduarda. Elas são de Pomerode, em Santa Catarina. E a fotinho tá aí do lado. Meninas, um super beijo pra vocês e muito obrigada por ter mandado a trancinha. E aqui fica mais uma opção de moicano. Pra você que gosta desse estilo de penteado, eu achei muito legal. Super descolado. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Deixar o seu like pra você que não se inscreveu ainda. Inscreva-se no canal. E ative o sininho pra você receber as notificações. Um super beijo. E até a próxima.